Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Eu vou falar o que eu quero falar, mas do jeito mais explicadinho possível pra que eu não deixe uma brecha pra que alguém interprete um bagulho e pra ele interpretar um bagulho vai ser difícil de tirar do contexto, caralho, porque tá bem construído isso que eu falei. Já você é fã do método socrático, de jogar. E o que você acha disso aqui? Fudeu. Sim, eu acredito que isso torna o ambiente mais livre, entendeu? Quando você vê pessoas na mídia que são famosas, influentes ou relevantes sendo livres e expondo a sua opinião de uma forma livre, você acaba contagiando o que o público pense que é possível ser livre. É possível você falar as coisas que estão na sua cabeça, mesmo que seja uma merda, mesmo que seja algo errado. Porque, porra, o ser humano ele nasce careca, pelado, sem dente e completamente ignorante. Completamente ignorante. Como que você vai esperar que esse ser humano cresça e se torne uma pessoa menos ignorante, sendo que no caminho ela nunca pode errar e falar alguma ignorância? Não faz sentido nenhum... No teu caso, os caras estão tentando te matar até agora. Sim. Tu não merece a ressocialização, vamos dizer. É. Entendeu? Não, tem uma galera, né, que é esse grupo de canceladores mais provenientes da esquerda, que por mim eles querem que eu me mate mesmo e acabe logo a história pra parar de encher o saco deles, entendeu? Mas eles são a minoria, porra. São a minoria. A maioria das pessoas, elas querem uma vida livre. Eu acredito nisso. Tanto que, tipo, eu não perdi a minha capacidade de falar com o meu público, entendeu? Por quê? Porque a maioria das pessoas, pelo menos no meu público, elas não compram a teoria do cancelamento. Elas não compram essa... Uma parada que foi interessante, depois de tudo isso, teve o lance lá da Pabllo Vittar, falando sobre o Lula, o caralho, não sei o quê, que tu foi defender o fato dela poder falar e aí a galera ficou sem saber como agir. Eu achei maneiro. Caralho, eu vou andar falando o bagulho que eu concordo, fudeu. E agora? Fudeu. Eu quero cancelar ele, mas se eu cancelar ele, eu tô cancelando o meu ponto também. O que que eu faço? E aí não... Não faz nada. Não faz nada. Exato. Mas, tipo, a minha visão de liberdade de expressão não é só pra mim ou pra quem eu acho que tá certo. É pra todo mundo. Se a pessoa quer fazer campanha política pro Lula, faça, foda-se. Eu quero que ela tenha liberdade de falar que gosta do Lula ou que gosta do Bolsonaro ou que gosta do Ciro Gomes ou que gosta do Sérgio Moro, que desistiu. Eu quero que as pessoas tenham a oportunidade de falar o que elas pensam e elas sentem. Só isso que eu quero. E tu acha que tá rolando um movimento agora, tipo, como, de novo, pegando o exemplo do Castanharé, antes a gente vinha os cancelados, mas de um lado da vertente, vamos dizer assim, agora tá atingindo o lado de lá também. Sim. Você acha que atingir o lado de lá faz com que o geral agora tá olhando contra os olhos e fala peraí, esse negócio tá esquisito. Eu acho que sim. Você acha que tá nesse caminho ou tá no oposto de, tipo, não, é isso mesmo agora... Porque, pelo menos na minha bolha, eu vejo que tá tendo essa movimentação pra cancelar o cancelamento, tá ligado? Que só não faz sentido. E eu acho que a galera tá começando a perceber de que, opa, pode ser que chegue em mim em algum momento, sabe? Tipo, vai cerceando, vai cerceando, vai cerceando, até que uma hora não tem liberdade nenhuma. Então, você acha que a galera tá indo pra esse lado, de perceber como é errado. Eu acho que sim, eu acho que não é 100%, mas eu acho que o cancelamento do Flow e-mail ele foi um exemplo de como essa porra tá errada. E foi um big exemplo, tá ligado? Aquele caso ficou conhecido internacionalmente. E isso faz um clique, um despertar nas pessoas no sentido, mano, elas veem a injustiça. A maioria das pessoas não achou justo o que aconteceu com a gente, entendeu? E isso é uma merda porque a gente sofreu, mas, ao mesmo tempo, é muito bom porque a gente serviu de exemplo pra contra-atacar uma cultura perversa. E as pessoas estão acordando e eu acho que a gente influenciou muito nesse momento. A gente influenciou muito nessa cultura do cancelar o cancelamento.